Em poucos minutos o fogo se alastrou pelo 17º andar do prédio, atingindo três salas. A fumaça preta podia ser vista a vários quilômetros de distância. Populares registraram tudo impressionados. Incêndio, gente, aqui na Rio Verde, a fumaça só piorando, gente. Apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido. Os bombeiros chegaram rápido, em oito viaturas, e conseguiram controlar as chamas. Mas os prejuízos foram inevitáveis. Uma das salas atingidas pelo incêndio foi um estúdio de unhas. Esse vídeo feito no dia seguinte ao incidente mostra o tamanho do estrago. Dois dias se passaram e agora a gente vai mostrar em detalhes a situação do estúdio de unhas. E a gente vai pelas escadas, porque o elevador está interditado. Décimo segundo andar e a gente vê que tem uma mangueira aqui no chão. Sérgio Márcio está mostrando para vocês. Provavelmente os bombeiros utilizaram para ajudar a controlar o incêndio. Chegamos finalmente ao andar onde aconteceu o incêndio, o décimo sétimo andar. A gente vê aqui que os vidros estão quebrados, estão aqui no chão. A gente vê muita foligem no teto, na parede e também no chão. E o cheiro, gente, de queimado ainda é muito forte. À medida que a gente vem caminhando pelo corredor, os estragos vão ficando mais evidentes. Olha só como ficou o teto. Segundo os bombeiros, foi aqui nessa sala, uma sala de maquininha de cartão de crédito, que começaram as chamas em um ar-condicionado. O estúdio de unhas fica exatamente ao lado. E assim que a gente vem entrando, a gente já vê aqui a quantidade de foligem no chão, na mesa, que são os equipamentos que as meninas usam para fazer as unhas das clientes. Recebiam aí cerca de 10 clientes por dia. E aqui, gente, era tudo muito limpo, muito organizado, bem decorado. Essa placa mesmo aqui custou 600 reais. Olha só como está. Toda danificada e entortada. A Bárbara estava aqui quando começou o incêndio. Ela é designer de unhas, estava deitada aqui no sofá esperando uma cliente, Bárbara. Estava esperando, pedi para ela chegar 20 minutos mais cedo, que foi ela que me avisou sobre a fumaça que estava saindo. Então, se ela não tivesse chegado, eu não teria visto. Aí ela me avisou, eu liguei na recepção, chamei o segurança. Foi quando ele arrombou a porta e veio aquela fumaça muito densa, muito preta, muita foligem. E a gente tentou suar o alarme do incêndio, ele não disparou. E aí só deu tempo de eu correr aqui dentro, pegar minhas coisas pessoais e sair correndo, porque o corredor já estava tomado de fumaça, completamente tomado. E aí meu desespero era porque a parede é drywall, eu falei, vai desmanchar a parede, vai entrar na sala, vai destruir a sala inteira. A Elaine também é designer de unhas, é irmã da Bárbara, não estava aqui na hora do incêndio e tomou um susto quando ficou sabendo. Elaine, vocês já conseguiram calcular o tamanho do prejuízo? Ainda não, porque a gente ainda não conseguiu fazer um levantamento. A gente está levando as nossas coisas para testar agora, inclusive, para saber o que a gente perdeu de eletrônico. Algumas coisas, como você já disse, a gente vai ter que mandar refazer, mas por enquanto a gente não sabe ainda qual foi o nível de perda que a gente teve. Vocês fizeram uma reforma aqui recentemente, vocês gastaram dinheiro fazendo decoração. Levou muito tempo para ficar desse jeito que é hoje, né Elaine? Sim, a sala não era isso aqui, papel de parede a gente colocou, a Bárbara mandou fazer esse letreiro aqui, todo bonito, que ficou entortado, a gente pintou a sala, fez ali o jardim vertical e a gente vai ter que, trocou o sofá, o mobiliário todo foi trocado, as mesas foram trocadas agora, cadeira, tudo. Tudo foi trocado, não tem seis meses. E aí a gente vai ter que calcular o prejuízo para poder colocar tudo de novo, novo de novo, né? E infelizmente em poucos minutos? Foi muito rápido, muito rápido. A Bárbara, quando ela me avisou, a sala ainda nem tinha sido aberta, entendeu? Tinha só, assim, os focos de fumaça, mas aí, depois quando abriram a porta, que ela ficou desesperada, me mandou mensagem, chorando já, falou, vai queimar tudo, nossa sala vai queimar, tá do lado aqui, é do lado mesmo, do lado mesmo, a gente já ficou, assim, apreensiva. E agora, como é que está a situação? Vocês estão sem trabalhar? Não, a gente está sem atender, a gente atende uma média de nove a dez clientes por dia, e assim, as contas vão chegar, o aluguel vai vencer essa semana, as contas pessoais, então, assim, a gente não sabe como que vai conseguir pagar todos os prejuízos que a gente tem. A gente reformou a sala, a gente investiu dinheiro na reforma para deixar a sala confortável, bonitinha, e agora a gente não sabe nem quando vai conseguir resolver isso.